Olha o revolado dela Virou de reis, pipi Virou de reis Ela tá de minizalha Ela tá de minizalha Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eta, eu vi a de queda Na calcinha da menina Eta, eu vi o babado E mais que de acho Tá querendo me matar Ela mexe, rebola com mim Ela mexe, rebola com mim Vem cá, bontita, baiana, gostosa, ela é Vem cá, bontita, baiana, gostosa, ela é Olha o revolado dela Olha o revolado dela Vim, virou de reis Vim, virou de reis Olha o revolado dela Olha o revolado dela Vim, virou de reis Vim, virou de reis Olha o revolado, escolha, Beverly Vai, vai, tira o olho Vim, virou de reis Vim, virou de reis Olha o revolado dela Olha o revolado dela Olha o revolado dela Olha o revolado dela Vim, virou de reis Vim, virou de reis Vim, vai, Emily E vermelho, hein? Conta o pejado